Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e desde já eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que venha se inscrever, se você ainda não ativou as suas notificações, também ative elas. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo pela Verdade. Gostaria de pedir a você que ainda não enviou o seu relato, que me envie o seu relato, você que sofreu no sistema religioso, sofreu dentro da Ilude, você que viveu muitos anos dentro do sistema. Por favor, me envie o seu relato para o redrock2013.gmail.com Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o sistema religioso. Temos falado sobre esses cães gulosos, esses homens que só se importam com o dinheiro. E a política não é diferente, porque eles querem o poder, eles querem o domínio através da política. E a política usa o sistema religioso para obter os seus resultados. E o sistema religioso usa os políticos para também obterem os seus objetivos. Foi me enviado uma mensagem, eu estarei lendo essa mensagem e também lendo a notícia desse link que foi me enviado. Diz assim, Segue o link com a matéria do UOL, hoje 29 do 1, no caso ontem. Então nós vamos para a matéria do UOL, que fala sobre a hipocrisia do sistema religioso. Diz assim, Eu quero abrir um parênteses aqui, porque antigamente as instituições que supostamente eram o São Paulo, não eram pequenas, não tem muita expressão no país. Essas instituições não davam tanta atenção assim à política. Porque as igrejas neopentecostais, essas igrejas maiores, a Ilude, a Igreja Internacional da Graça, a Igreja do Valdemiro Santiago, essas igrejas aí, elas faziam o que queriam, ditavam as suas regras, chamavam essas instituições aí de instituições endemoniadas, que os membros eram endemoniados, que a Igreja não tinha nada a ver com Deus, e botavam na cabeça as pessoas, as pessoas acreditavam. Mas quando os seus partidos dessas instituições, ou alguém ligado a eles, que era do interesse deles, estava na política, e iam pedir votos, e se abraçam, se beijam como se nada tivesse acontecido. Então, esse pastor aqui da presbiteriana agora, eles usam o púlpito, usam a instituição, e usam as pessoas para que elas venham dar apoio ao partido do presidente Bolsonaro, que muitos aí dizem que é o messias aí do país, que estará salvando o país. Há quem diga que ele já está salvando, que ele já está fazendo coisas maravilhosas pelo nosso país. Pois bem, ele, entre louvores, vê que a notícia, ela foi dada, aqui, deixa eu ver, Daniel Vetterman, em Brasília, deve ser o jornalista que fez essa matéria, ele meio que ironiza aquilo que o pastor está fazendo. Entre louvores e orações, fiéis da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, no Paraná foram desafiados, no domingo, para assinarem esse apoio ao presidente Bolsonaro. A gente vê que a ligação política dessas pessoas aí, com as instituições, e as instituições com a política, é um acordo bilateral, onde as pessoas não ganham nada, simplesmente a instituição. Aqui são criadas leis, são criadas emendas para que as instituições venham obter algum tipo de privilégio, assim como o privilégio de não pagar impostos. Representantes de um cartório da cidade estavam lá para reconhecer assinaturas. Olha só o absurdo. Até pessoas do cartório são contratadas, são convidadas, talvez, para irem na instituição, no dito culto, que eles, dentro da instituição, fazem palanques eleitorais para as suas intenções serem realizadas. Então, os representantes estavam lá para reconhecer as assinaturas dessas pessoas no estacionamento. Então, criaram uma estrutura lá, para que as pessoas fossem lá, para reconhecer a assinatura já. Então, muito bem preparado. Política e a religião. Havia um ônibus estampado com a marca do Aliança, em fotos de Bolsonaro e do deputado Felipe Barros. Aliado Felipe Barros, que é o aliado do presidente e seguidor da igreja. O parlamentar foi responsável por articular a campanha de coleta de apoio no local. Para tirar o Aliança do papel, Bolsonaro precisa de aproximadamente 492 mil assinaturas em apoio à criação da legenda. O processo precisa ser validado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Eu acredito que 492 mil assinaturas é muito pouco. Só se a votação do Bolsonaro foi uma votação mentirosa. Mas, acredito que não precisa nem envolver a religião para isso. Mas, como eles querem o domínio de tudo, eles fazem. Como o jornal O Estado de São Paulo mostrou em dezembro, aliados do presidente apostam em igrejas evangélicas, entidades de classes de policiais militares, exército e bombeiros para validar a aliança. O partido precisa ser homologado até 4 de abril, se quiser participar das eleições deste ano. Com certeza vai estar validado, vai estar homologado. Articuladores admitem que a sigla pode não ser formalizada a tempo. Segundo Barros, centenas de pessoas assinaram a lista domingo. Durante o culto, no fim de semana, enquanto dava aviso sobre as atividades da igreja, o pastor anunciou a presença dos funcionários do cartório no templo. Nós estamos desafiando todos a passarem lá. Conhecerem o estatuto, os valores do aliança, afirmou o reverendo. É reverendo, você botar a mão no fogo para o político, a gente sabe que pode haver outros interesses aí, porque nós não podemos colocar a mão no fogo nem por nós mesmos. Você sabe disso. E você desafiar as pessoas a verem, bom, isso aí é conversinha para boi dormir, para as pessoas se sentirem na confiança de assinarem o papel. Disseram que é mais difícil entrar nesse partido do que em algumas igrejas por aí. Tem que ter mais vida idônea do que algumas igrejas exigem. Isso é muito bom, porque tem valores familiares. Ao Estadão Broadcast, Barros disse que outras instituições religiosas estão se mobilizando para reunir as assinaturas. Segundo ele, o ônibus apelidado de Buzão do Aliança é bancado por apoiadores. Tem circulado pelo interior do Paraná. Representantes de outras igrejas evangélicas já haviam feito movimento para ajudar Bolsonaro a oficializar seu partido. No sábado, o presidente da Assembleia de Deus do Amazonas, Jonathan Câmara, irmão do deputado Silas Câmara, presidente da bancada evangélica, pediu a fiéis que assinassem a lista de apoiadores do Aliança. De acordo com Silas, o apoio ao partido que Bolsonaro quer criar não é institucional dentro da igreja. Esquece, não tem apoio institucional. Eles, os pastores, estão atentos a esses movimentos de direita organizados e participam indo lá, nos locais onde são coletadas as assinaturas, afirmou o deputado. Eu vou deixar para vocês o link, para vocês estar no link, porque a notícia está no UOL, UOL Notícias. E são vários outros sites que também deram a mesma notícia. Eu quero que você leia com atenção, veja com atenção, o que esses lobos, o que esses cães gulosos, eles estão fazendo dentro das instituições religiosas. As instituições religiosas não servem nada mais e nada menos do que para fazer com que essas pessoas cumpram os objetivos dos políticos e das instituições, dos líderes religiosos, melhor dizendo assim. O objetivo desses homens, é claro, é poder, é fazer com que as pessoas simplesmente o apoiem. E a política e a religião, mais uma vez, caminhando juntos, caminhando juntos, para que o povo sempre tenha menos. e as instituições religiosas sempre consigam os seus objetivos. Que é o quê? Sempre, sempre estar isentos a pagamento de impostos, a criação de novas leis para que beneficiem suas instituições e por aí vai. Porque enquanto os pastores, os líderes religiosos, ajudarem essas pessoas, esses políticos, jamais eles irão pensar e acabar com as leis já criadas ou fazer emendas para tais leis. Que talvez eles não possam estar tirando, excluindo lei. Tirando lei. Não sei como funciona, posso estar falando, falo como totalmente leigo. Mas criar emendas para que essas leis funcionem de outra forma. Então eles não querem que isso aconteça. Então, usam as pessoas para o benefício próprio. Como está escrito, e fareis de vós comércio. Vede que ninguém vos engane. Então eu vou deixar para vocês o link. Veja, leia essa notícia. Eu tenho certeza que a pessoa que conhece o verdadeiro evangelho, conhece aquilo que realmente era o interesse de Cristo, vai ver que nessas instituições não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, compartilha esse vídeo. Eu sei que muitas pessoas não gostam que eu fale do Bolsonaro porque amam de paixão esse Messias que foi colocado aí. mas a verdade ela tem que ser dita. Todos os políticos só querem só se preocupam na verdade com benefício próprio. Faz uma coisinha ou outra aquilo ali mas só como diz aqui a ditada para inglês ver. Essa é a realidade. Forte abraço. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e coloque aí na sua rede social se você puder. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. This is the realm of your glory This is the realm of your grace I can feel your mighty power It is moving in this place